As aplicações de chat descarregadas na Google Play Store e na App Store deixaram de permitir o acesso aos grupos da Organização de Neonazis 1143. A informação foi confirmada ao JTN por fonte da gigante tecnológica. O bloqueio tem sobretudo impacto no Telegram e ocorreu devido ao discurso de ódio. Restringiu a atividade do movimento, mas não o extinguiu. Depois do YouTube, as aplicações da Google Play Store. Desde a passada quarta-feira que vários membros do grupo de Neonazis 1143 ficaram sem acesso ao principal canal de Telegram daquela organização devido à propagação de discurso de ódio e incitamento à violência. A proibição da Google abrange todos os que descarregaram as aplicações através da Google Play Store. Inclui Telegram e WhatsApp, mas não o X, por exemplo. Ao tentarem entrar no principal canal de Telegram do 1143, os membros veem a seguinte mensagem. Infelizmente, este canal não pode ser exibido nas apps do Telegram da Google Play Store. As políticas da Google Play exigem que as aplicações que apresentam conteúdo gerado pelo utilizador muderem matérias graves, incluindo as que promovem a violência ou que incitem ao ódio contra indivíduos ou grupos com base em qualquer característica, associada à discriminação ou marginalização sistémica. Quando são encontradas violações, como neste caso, a Google toma medidas. Segundo as regras da gigante tecnológica, não são permitidas apps que promovam violência ou incitem ao ódio contra pessoas ou grupos de pessoas com base na raça, etnia, religião, deficiência, idade, nacionalidade, estatuto de veterano, orientação sexual, género, identidade de género, casta, estatuto de imigração ou qualquer outra característica associada à discriminação ou marginalização. Membros reclamam As apps com conteúdo educativo, documental, científico ou artístico relacionado com nazis podem ser bloqueadas, em conformidade com as leis e regulamentos. No caso português, a proibição de acesso ao Grupo 1143 através do Telegram limitou a atividade da organização de Mário Machado. Desde quarta-feira que os núcleos do 1143 foram inundados de membros a reclamar que ficaram sem acesso ao chat principal. A todos, Mário Machado aconselhou o download da aplicação através de um fornecedor alternativo, criticando a censura. Ou seja, a proibição apenas limitou, mas não extinguiu a atividade naqueles grupos, uma vez que rapidamente encontraram um método alternativo. Além disso, a Google só proibiu o acesso ao Grupo Principal do 1143 no Telegram e não aos mais de 20 canais regionais, que a organização de Mário Machado criou nos últimos três meses. Estes continuam ativos a organizar ações e a disseminar conteúdos anti-imigração. O que ocorreu esta semana? 12 de agosto. O JN divulgou que o 1143 se multiplicou em mais de 20 grupos de Telegram, onde divulga informações falsas e ameaças a imigrantes. No mesmo dia, o YouTube suspendeu a conta do 1143 após perguntas feitas pelo jornal. The New York Times, que investigou a extrema-direita europeia.